E aí seus atos, beleza? Ai, deu um soco na minha cabeça E alguém viu? Ninguém viu, tomara Meu amigo, parece que eu tô com a voz rouca, acabei de acordar Mas de novo E aí seus atos, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Hort Rapaziada, é o seguinte Como vocês viram no título daí hoje Eu vou vender meu camaro, mano, é hoje, rapaziada Mano, é agora Eu tô indo gravar esse vídeo porque eu não vou ter mais camaro Ele tá indo embora, mano Velho, chegou o dia Chegou o dia? Chegou, mano Ela, ela vai Agora eu vou ter que me mudar da casa dos meus amigos e morar com ela Mas você vem aí fumando água? É, tá ligado, né pai? Mano, é o seguinte, gente Ah, sai fora Menino ou menino? Sai fora É o seguinte, acabei de falar Camaro vai embora Ele tá na garagem agora E ele nunca mais vai voltar pra cá Por que você não paga a pensão e fica morando pra lá em mim mesmo? Vendei meu camaro? Mano, já vendi, mano Só que a gente foi lá pra São Paulo ver o campeonato de drips do rei E agora tá na hora de devolver, tá ligado? Tipo, devolver não Tá na hora de dar pra pessoa que comprou, tá ligado? Entregar, entregar Fica mais espantado que tem alguém com um toque aí, cara, né? Por que? Por que? O detonado Tudo foco Meu camaro é o mais novo Não, meu camaro é o mais novo da fase da terra, viado Te juro Por dentro, né? Por fora? Não, ele é o mais... Não Não é novo? É Zé Você pega o camaro dos outros Do Renato Nossa Pega o meu Mano, o meu é elevado O meu tem que ser pra cima da FIP da venda A mais A mais Os vendedores de carro, né? Isso Gente O Renato era Zé É, Zé Não, do Renato Não, do Renato Não, o novo carro O novo carro é o seguinte Gente, desde o vídeo de agora Por favor, deixa nos comentários aí qual carro você acha que eu vou pegar Eu vou deixando dicas do carro que eu vou pegar conforme eu vou passando os vídeos Vocês vão entender TTRS TTRS? TTRS Acho TT Acho TT Mano, TT é forte? Forte Mas mano Era um mustangão, mano Um mustangão? Um mustangão é legal também É, gente Deixa nos comentários aí, mano Porque se você acertar Compensível eu acho que não é Porque você já tem a Evoque Tem a Evoque Evoque, Nandinho Eu acho que você não pegaria o compensível Mano O papo de carro novo Depois não é conversa E agora Mano, eu já fiz a despedida lá em Barbárias do meu carro Vocês que não viram, mano Eu fiz drift Fiz um mega videoclipe Me despedi do meu carro real, tá ligado? E agora, mano Chegou Sai foda E agora, rapaziada Meu Camaro está aqui Vou entregar ele E velho Assim que eu entregar ele hoje Eu já vou em busca do meu carro novo, tá ligado? Já vou nas garagens Porque eu tenho o sonho de um carro, sabe? E velho Depois que eu vender o Camaro Eu não vou ter mais o sonho do meu Camaro, tá ligado? Tipo, ele vai ter ido embora, mano Junto com os meus sonhos, tá ligado? Então Eu vou tentar ao máximo Preservar isso em mim Vou vender o Camaro agora Vou procurar meu carro novo E velho Vai ser, tipo A busca mais emocionante da minha vida, tá ligado? Porque Vai ser difícil encontrar esse carro Não é fácil Mas eu já estou com o carro em mente E eu só vou comprar se for ele, tá ligado? Mano, se realmente você aí é meu fã Você me conhece Eu acho que até Até você aí já sabe qual carro eu vou pegar, mano Porque, velho Vocês sabem de carro que eu gosto, mano Eu sempre falava nos vídeos, mano Em todos os vídeos Só que eu não vou falar aqui agora Vou deixar aquele gostinho Só pra quem me conhece de verdade Saber E eu vou falando, mano Eu vou falando Ó, seca de enrolação, mano Vou entrar aqui no meu Camaro Velho do céu Que carro foda Meu Deus, velho Na moral Olha isso aqui, velho Meu carro é muito bonito, mano Ai, Camaro É agora, mano Você vai deixar saudade pra caramba, velho Você tá feliz ou tá triste? Porque dá a impressão que você tá triste Que o carro vai embora E tá feliz Vai vir pro carro novo É, mano Eu tô nessa linha Você tá bem no meinho, né? Bem no meio, velho Na moral Que agonia Mano do céu Tá parecendo que você vai bugar todo mundo com o carro novo, mano Pô, velho Parece que é um carro que ninguém vai estar esperando, tá ligado? É, velho Meu amigo Que Camaro, mano Tamo na rua E, velho Vocês não vão acreditar pra quem eu vou vender meu Camaro É ele mesmo Vocês já viram? Vocês já sabem? É o Getúlio Getúlio Nossa Ele tá fazendo coleção de Camaro? Contando de Camaro, viado E aí, fi? Getúlio Mais um Mais um Tá tendo coleção Tá tendo coleção Tá tendo coleção de Camaro no Getúlio Velho, ele tem um monte, velho Um monte Um monte de Camaro GG Olá Mano, fala uma coisa pra você Tá fazendo coleção de Camaro, né? Viu? Tem um lá na frente, tem um aqui Agora já pegou o meu Tá vendendo bem, fi? Ah, Camaro vai, né? Vai muito fácil, né? Vai, vai, vai Velho Esse aqui vai mais rápido Por causa dos adesivos, né? Não Na verdade, não Velho, é o seguinte Tô vendendo Com muita dor no coração É um carro muito zero, mano É, tô ligado Tanto que você sonhou com ele Velho, eu chorei no dia que eu comprei Eu lembro Velho, eu não tô acreditando Já sabia que eu fiz a despedida do carro? Você fez? X, mano Tipo, me despedi totalmente Tipo, eu não considero mais ele meu Só tô te entregando hoje Porque eu só tô gravando esse vídeo realmente Pra mim ver o dia que eu devolvi o carro, tá ligado? Porque ele é seu, G Esse agora? Meu Mano Rapaziada, esse Camaro aqui Teve muita história, mano Muita, muita Tipo, pra pega, tá ligado? Era o sonho, né, cara? É, o sonho Lembro quando você comprou? Lembro Mano, meu sonho Tipo, o Getúlio Tá ligado que há dois anos atrás Eu queria tanto Camaro Eu vim aqui, financei Não deu certo Eu vinha de novo Não dava certo nunca Mano, encontrei esse carro lá no nosso cafundel do Juda É verdade Aí deu certo É, deu certo, deu certo lá E era novinho o carro O carro é novinho O carro é muito zero Aí, mas tipo, não deu certo porque Com o Getúlio não deu Foi porque eu Eu também sou ruim assim É, porque eu não tinha dinheiro Na verdade não era Aí, aí eu financei o Camaro Mano, você não é cada Eu financei meu Camaro Eu acho que ninguém sabe isso aí Eu dei 40 mil no meu Camaro Eu financei todo o resto Tipo, eu paguei, mano Esse Camaro na época valia 128 mil E eu paguei tipo 165 mil, tá ligado? Com o financiamento dele Foi, foi isso Eu olhei aí mesmo Tipo, é porque Até hoje eu pago esse carro ainda Ele não é quitado Ninguém acredita, mano Aí tipo, não sou Não tenho dinheiro Não sou milionário Virada, eu só fiz uma conta Extremamente muito alta Pra ter o sonho da minha vida, tá ligado? Então, é disso que eu tô falando E eu tô vendendo ele Glória a Deus Consegui pagar o carro agora Com misericórdia E eu vou comprar outro carro Que é, eu gosto de fazer conta, né? Outros boletos, né? Outros boletos, né? Parece que esse boleto Esse carro apagou E agora tem que continuar Vamos fazer outro, né? Getúlio do céu Você vai me ajudar A encontrar meu próximo carro Sabe o que eu queria muito? Depois deu uma volta Num Camaro desse aqui Num Camaro novo Do novo Rapaziada Esse eu vendi já Esse que vendeu? Esse já foi embora Caramba E aí, rapaziada? Mano, um Camaro Novo Olha isso aqui, que bonito Roda nova Mano, bem louco esse aqui, velho Tipo, é um Camaro É o sonho da minha vida, tá ligado? É o sonho, tipo Só tô dando um passo a mais, tá ligado? É, evoluindo, né? Evoluindo, mano Caraca, velho Ó, tem dois escapões, mano Liga ele lá pra nós Vixe Maria Camaro bonito, mano Lembra, rapaziada? Não, esse carro aqui Esse carro tá vendido Eu cheguei Tava aqui já, tá ligado? Mas, mano, é o sonho da minha vida Um Camaro Trapreula Ah, não, mano Meu próximo carro Vai ter que ter um som bonito desse jeito Escapão Escapão? Nossa Nossa Louco, hein? Ai, meu Deus E aí, rapaziada? Já pensou eu comprar outro Camaro, mano? Louco, né? Mano, bonito demais Só que Vamos se despedir desse aqui primeiro Pra depois, mano A gente ir em busca do novo carro Mano, um novo sonho da minha vida, tá ligado? Porque não é só um carro pra mim Próximo passo Próximo passo, né? É tudo do céu Você vai ter que me ajudar demais, mano A moral Que cor vai ser? Que cor você prefere? É que ele já sabe o carro que eu quero É, eu não vou contar pra vocês Aí não vou dar isso pra mim Não, não, não Mas Já estamos procurando Mano, já estamos Velho O bagulho é sinistro, gente É um sonho Duplicado, tá ligado? É um sonho Bicho marido O dia que eles ver o carro Que eu quero comprar Mano, misericórdia, velho Só tem que achar de tudo Vamos de tudo Mano Vamos fazer o seguinte Getúlio Chega de enrolação Meus amigos É o seguinte Getúlio Dá uma despedida no meu Camaro Já? Ainda não Não há muito Mas Mas quando você quiser ver ele Ele vai estar aqui Eu acho que não vai ficar muito tempo, né? Porque eu vou vender ele também, né? Eu vou vender rápido, mano É Ai, mano Esse é o vídeo, gente O Getúlio até transferiu o dinheiro pra minha conta Tá comigo o dinheiro Esse carro nem é meu mais Só que eu tô com o carro Porque eu fui viajar pra São Paulo Getúlio Tá aí? A chave Dê a minha Eu vou tirar Tira o L aí Esse L aqui, rapaziada De Léo É o da Hornet Eu vou tirar ele Vou colocar no meu próximo carro Getúlio Certeza Getúlio do céu É seu É que você comprou Ai, chegou no dia Não tinha o meu carro novo Você vai fazer isso aqui comigo? Vou fazer também Vou fazer Eu vou dar um chaveirinho Não Pro carro novo Você não vai precisar usar isso Não Quero isso aqui Você quer do L Você quer esse? Ah, então beleza Agora Rolezinho de Camaro E agora Eu vou botar de a pé? Não Eu chamo o Uber pra você Gente do céu Meu Camaro Agora Oficial Ele Não é mais meu Entreguei pro Getúlio Tá vendido Meu Camaro Vou fazer visitas nele Eu não sei o que ele vai fazer Se ele vai melhorar o carro Pra vender Porque Mano Sabe uma coisa que eu nunca fiz? Nunca fiz remap Nunca fiz escape Nunca mexi no remap de câmbio No próximo carro Nós vamos fazer tudo Nós vai colocar Tudo Tudo Eu vou dar pau no Renato Pau na i8 Pau no Renan Naquela Mercedes bomba dele lá Tudo Tudo Mano Eu vou acabar com tudo Você vai ver Esse carro aqui Eu sempre tive um apego Grande Grande E meu pai Meu pai era aquele cara velho Que ele falava assim Se fazer isso aí vai estragar o carro Se fazer isso vai quebrar Aí como eu não tinha dinheiro Nunca pra arrumar Eu tinha medo de quebrar E não tinha dinheiro pra comprar As peças que quebrar Aí agora Tem que fazer um financiamento Porque sabendo O Renan Parcelou em 15 vezes Aqui no Getúlio Uma bomba nova Não Nem foi aqui comigo Foi pro Dieguinho Foi pro Dieguinho Eu só agilizei Pra ele levar lá no Dieguinho Tá vendo O contato É o que importa Tá ligado Antes ele Mas ó É tudo do céu Próximo carro nós vamos fazer E você vai desfrutar E vai curtir E não vai dar dor de cabeça Tudo Tudo Próximo carro eu vou fazer Tudo Tudo 100% Gente A única coisa que me sobrou Foi o chaveirinho Vou guardar ele Vou pegar meu celular Tá vendo o carro Não foi vendido com meu celular O cabinho você pode deixar pra mim Ah o cabinho pode deixar? Pode Tudo bem então Mano A única coisa que eu vou levar Do carro é o celular A buzina funciona Se quiser levar o meu também O tanque tá cheio O tanque tá cheio Puta merda Tá metade mano Tá me devendo sem honra Velho do céu É isso gente Vamos voltar pra casa Pra jogo pra mim pelo menos Claro O Uber eu vou pedir Então vai Mentira eu vou te levar Você vai me levar? Vou te levar Vai me levar? Vou te levar Com o carro? Com o camaro dele? Não Agora foi pesado Agora já deu Chegou na ferida Bom gente já passou um tempinho Como vocês podem ver Tô tirando todas as minhas coisas do carro Todas as minhas tralhas Todas as coisas Ô Leo Você tava morando no carro Por quê? Putz Tanto tranqueiro que tem aí dentro Mano Eu não sei por que eu tava com tudo isso aí Mano Olha ele tentar um taco de Betis Aí Mano Bom Ô Eu fiquei com medo agora Porque eu brinquei de Betis com o Renato Eu comprei dois desses Um O Renato quebrou Ele bateu no chão Quebrou E voou Já pensou voou aí embaixo no carro? Nossa Deixa quieta esse bagulho Deixa eu ver Mano Mano Olha o que eu tenho no meu carro Mano Vocês nem imaginam Bolinha de gude E você acha que é pouco? Não Tem um saco de bolinha de gude Tem um saco de bolinha de gude Rapaziada Leiteirinha Tá? Mano Eu tenho um camaro Mas eu sou meio moleque Então eu quero uma pra você Opa Eu era bom nisso Vem cá Eu era bom nisso Só Mano Tem bastante coisa Olha o tanto de cabos de iPhone que tem Tá pega Peguei os cabos Você pegou os cabos? Então eu fiquei sem Pensei que eu ia ganhar um cabo Esse bagulho é do Camaro Desde o dia que eu comprei ele Chaberinho especial Gente Tipo assim Na hora de desmontar o carro Pra dar pro Getúlio Eu não quero Getúlio E lá vamos nós Aí ó O papel vai ficar pra mim Pra que eu curti Esse aí vai ficar? Vou ficar pra mim Pode ficar esse aí Então beleza Mas já passou o Halloween? Você achou? Mas ficou mato Combinou Getúlio O meu carro já não tem step Tem um Camaro Tá bom Tá bom Tá aí o Comprensor Eu nunca usei esse compressor Acredito Nem sei se funciona Graças a Deus Deve funcionar Também nunca usei Os meus pneus sempre foi aquele É aquele pneu Que não tem câmera né É o pneu Ram Flat É o pneu Ram Flat Aquele Aquele ali que também tá? Não Aquele não Esse aí não né É um pneu muito grande O pneu Ram Flat fica muito duro Cara Eu não gosto de camaro Com pneu Ram Flat É? Esse aqui era? O da frente É Mas aí fica muito duro Você troca Coloca os normais É ruim quando fura Ou estoura Mas coloca os normais O carro fica bem mais macio Não fura Difícil furar pneu novo hein Não Claro né Ô gente Mano Estou arrumando tudo aqui Você não quer dar uma lavada nele? Não Você não quer lavada O que ele tá cheio? Mano do céu velho Tem mais coisa Você quer ketchup Quer ketchup Getúlio? Quer ketchup Vou botar maçã Quer ketchup? Não Não quer não? Não Ô tem um último dia Que eu toquei o óleo aqui Tem um boné aqui também Esse boné? Vixe Maria Esse boné é doido hein Me dê Me dê papai Tem ali? Ô boquinha Ô boquinha Alô boquinha Mano Esse aqui Eu não acredito que tá aqui Nossa Esse aí é nervoso Esse aqui Sabe de quem é esse aqui? Do Renan? Não De quem? Sabe de quem é esse aqui? Não Eu acho que foi no dia Que a Dani Russo veio pra cá Eu ia falar isso Eu ia falar É o bonézinho da Dani Russo Que ela foi acampar? Eu acho que é Tá bonito? Não né? É do jeito que você colocou aí Não ficou não Tem que arrumar Não serve não Vou pedir ovo então Já pediu ovo pra mãe? É tipo assim Você vai lá com a cuíca Passa o carro do ovo Dá uma dose de ovo aí Getúlio? Getúlio acabou? Eu acho que acabou né Mano Rapaziada Essa é uma parte da vida Mano Que eu não acredito É muito complicado Tá ligado É É Tem mais um papel Não pode ficar esse aí Esse não Tá tranquilo O xintor tem que deixar no carro Olha minha máscara Ai que mais Getúlio acabou mano Boa né Olha então Tá tudo aqui Tem moeda aqui Opa tem moeda Tem moeda? Opa Abre ali o meio do carro Deve ter mais então Deixa eu ver Não acredito Ai não Acabou Ai É o seguinte Getúlio Então Aqui está as duas chaves Agora a real oficial Maravilha As duas chaves Pode ver que elas estão Com a capinha meio isoada Tem que trocar tá Já vou arrumar isso Mas as duas É o original do carro Troquei Nunca perdi Maravilha E Que mais? Falta Cadê o Manual Manual Ah já deixou ele dentro? Já aguardei Manual do carro Rapaziada Olha isso aqui mano Eu nunca brinco A gente sabe que tem Olha esse cara lá de dentro Eu joguei aqui Ah tá Mano Você sabe pra que serve o manual? Você Ler E aprender como funciona o carro Mano eu nunca Olha esse Camaro mano É o meu Sabe pra que serve o manual? Aumenta uns 15 mil Na hora de vender o carro Mas ninguém usa Tudo ponto Quem vai ler um livro desse tamanho? Mano você não quer O negócio é apertar nos botão Até descobrir como funciona Olha isso aqui é seu Já tudo Tá escrito Camaro Então Isso aqui é 15 mil a mais 15 mil a mais 15 mil a mais Em manual Tá então eu faço naquela conta mesmo Que eu fiz A TED eu faço Mais Mais 15 Mais 15 Acho que não vai acontecer É não Gente eu tô enrolando Tô me despedindo Tô deixando Sabe quando você Leva um fora E você leva um tempo Pra processar Processar a situação Tô processando ainda Mas é isso velho Daqui a pouco eu vou pedir Uber Levar todas as coisas No porta-mala Ai mano Entra aí Getú É isso velho Tá feito Tá feito mano Agora chega de enrolação Chega de tristeza Chega mano De cima Getúlio eu vou embora Eu vou embora Eu vou procurar meu carro novo Eu tô com o dinheiro na conta Você tá feliz? Eu também tô feliz Então é isso que importa Baixou Maravilha Valeu Obrigado hein Mano A gente vai correr atrás agora Do nosso carro novo Vamos partir pra casa Rapaziada E lá Mano Não vai dar pra meu Camaro Bicho Beijo 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 Parece que eu não quero ir embora Tá doendo Alô gente Embora você quer né Mas não sem o carro Alô Vou pedir Uber Vou pegar os bagunhos Meus amigos Tô de Uber Com ele mano Curtiu Curtiu velho Olha eu no meu Camaro novo Nossa Tá bonito agora velho Mano Eu tô feliz Que Eu vendi o carro Vou comprar o carro novo Então vai vir coisa nova Vai ser coisa legal TG Uma coisa pra vocês Tá bonito mano Camaro deixa qualquer pessoa bonito Eu acho que eu não vou tirar Nem o utilizadil Você não vai tirar o utilizadil Não? É legal né É legal Legal Coronado que colocou Coronado que colocou Rapaziada Agora mano De verdade Se você não deixou nos comentários Mano Deixe nos comentários agora Qual carro você acha Que eu vou comprar Mano Deixa aí Demorou? Mano Já estamos chegando Perto de casa É isso aí mano Você tá maluco Chegando lá Eu vou falar para as meninas Que realmente O Camaro foi embora E é isso aí Estamos chegando Vamos partir Chegamos Meus Deus Meu Deus do céu Carros na garagem Pessoas aqui Muito bom almoço E eu sem Camaro Vendeu? Vendi mano Não dinheiro no saco Caramba Tá baixinho Tá Mãe da mesa Tá Mãe da mesa Vai ter que fazer uma criança Mano Vendi Vendi velho O cara não é cego É o Getúne O cara é top Mano Não acredito Mano Tô sem carro Mano Não posso falar maluco Certo Tem carro né Há coisas na vida Que quando a gente tem Tipo um patinete E a gente vende A gente ganha uma coisa atrás Aí você pega uma bicicleta Aí tipo Pega tipo um foguete Mesma coisa vai pra terra E volta tipo Com areia Tá ligado É a mesma coisa Tá Puga Que viagem é essa O que que foi isso Eu não entendi A do pé do Léo não tem banco Ele sempre no ferro Ah e eu vou com o patinete Cutucando atrás Só remando Mano É isso Foi o vídeo que eu vendi meu Camaro Tô sem carro Já tudo me trouxe aqui Já foi embora Você ouviu Ultima vez que eu vi o Camaro É Foi a última vez Gui Se você quiser comprar um Camaro Hoje eu tô tem uns sete Lá na loja Pra vender Alô Getú Tem dinheiro Seu senhor tá desligado Eu? Não Não tá comigo Camaro quebrou na esquina Ah sai fora Mentiroso Caralho Por que que é o nome Ah pá Não é Mercedes não Não é bombum não Não é explodidor de bomba não Vejo Camaro Bom gente Brincadeiras à parte Eu vou deixando esse vídeo Por aqui Espero muito Se você tenha gostado Se você gostou Deixe muito o seu like Se inscreva no canal Se você não foi inscrito Demorou Valeu Falou Tchau 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 Tchau